Tudo bem com vocês? Andrei Silva do canal Mais Um Imigrante e hoje eu vim trazer para vocês mais um vídeo das minhas experiências morando aqui em Portugal. Acompanha aí que tá muito legal. Pessoal, e é assim que funciona. Eu moro a 40 e tal quilômetros, 4 e 50 do centro de Lisboa. Eu não tenho condições de morar em Lisboa, mesmo centro e centro, ou ao redor, que seria Amadora, que eu não indico muito, Sintra, Odivelas, Oeiras, Cascais, Cascais é muito caro. Como eu não tenho condições, eu tenho que morar longe, né, e todos os dias tenho que pegar essa estrada aqui, que é a autoestrada que é paga. Eu já, antes de ir para os autocarros, porque eu já morava aqui em Portugal, como muita gente sabe, trabalhei na Noz. E como é que eu fazia? Lá na Noz eu tinha o carro da empresa e todos os dias eu era aqui nessa estrada. Por quê? Essa estrada é paga também. Isso aqui paga-se para andar aqui e paga-se um dinheiro bom. Quando eu ia para Noz, eu gastava um euro e pouquinho por dia. Não, três euros, que era ida e a volta, né, por essa estrada aqui. Por essa estrada aqui, para ir para Lisboa, são entre 40 e 50 minutos, depende do trânsito. Depois, quando eu fui trabalhar no autocarro, era o pé da minha casa e eu não fazia carreiras no centro de Lisboa. Fazia carreiras de lá, de Mafra, para Lisboa. Entretanto, voltando para quando eu estava na Noz. A Noz, quem pagava a portagem era carro da Noz com gasóleo da Noz. Nessa empresa que eu estou aqui agora, a empresa também paga, só que aqui eu gasto mais. Porque aqui eu ando em mais de uma autoestrada, eu vou para mais de um lugar. Aqui eu gasto por dia nove euros, só de portagem, só de autoestrada, né. Mais um gasóleo. E assim, é a única maneira que tem de morar, de trabalhar aqui, de morar em Lisboa, é essa. É andar aqui nessas autoestradas. E onde tem mais emprego, os melhores empregos, é em Lisboa. Então, não tem hipótese, não tem escapatório. Muitos desses carros que vocês estão vendo aqui, não é de empresa, é mesmo das pessoas que vão trabalhar. E o que eu vejo habitualmente aqui é, até o dia 20, dia 20 e poucos, toda a gente vai trabalhar nos seus carros. É um trânsito infernal. No dia 21, 22, para o final do mês, as pessoas já começam a usar o transporte público, já vão vendos de carro, o trânsito já fica melhorzinho. Vai acabando o dinheiro, né. Vai acabando o gasóleo e o pessoal acaba que opta por ir de transporte público. E o que é que acontece? Os pessoal que vai aqui em carro próprio, gasta dinheiro com portagem, gasta dinheiro com gasóleo. E, às vezes, você tem que ver se compensa, né. Porque, pelo menos onde eu moro, é muito bem servido de transporte público para o centro de Lisboa. E Lisboa, é muito bem servido. O metro, autocarro, os elétricos, tem muita coisa. E, assim, para você que não é rico, que não é nômato digital, que não é nada disso, que não é herdeiro, você não vai conseguir morar no centro de Lisboa. Porque os arrendamentos no centro de Lisboa são a partir de 1.500 euros até 3.000 euros. Sim, é isso mesmo que você ouviu. É caríssimo. Já onde eu moro, já está subindo muito. Os arrendamentos assim que eu cheguei, há quase 5 anos atrás, eram em torno de 400 a 500 euros. Hoje já está 700, 800 euros em uma casa de dois quartos, né. Até mesmo para morar longe, a 40 e poucos, 50 quilômetros, já está caro. O pessoal está optando por morar mais longe ainda. Por morar 60, 70, 80 quilômetros de distância. O pessoal está indo para Santarém, para as Caldas da Rainha. E todos os dias fazendo uma viagem, basicamente uma viagem. Porque é mais de uma hora. Mas é a opção que o pessoal está vendo para conseguir morar, diga, minimamente bem. Pagar 450, 500 euros em uma casa de dois. E ganhar um salário a volta de 800, 900 euros em um pouco. Que é o salário mediano daqui, né. Para você que tem um curso técnico, uma formação superior, aí já é um ponto melhor. Já parte no mínimo aí para 1.200 euros em um pouco. No mínimo, mas não é muita coisa, tá. Já não é muito dinheiro para os gastos que a gente tem aqui. Aqui uma pessoa sozinha, para se safar bem, é no mínimo 1.600 euros, 1.500 euros. Que é basicamente o que se dá para ganhar como motorista de autocarro na zona que eu trabalhava de máfia. O pessoal fica falando, ah, eu conheço gente que ganhou 800, 900. Sim, eu também conheço. Tem motoristas que ganham 900 euros, motorista de autocarro urbano. Mas isso são zonas diferentes, são serviços diferentes. É diferente, tá. Você tem que analisar o que é que você quer da sua vida. Ver vários vídeos de várias pessoas. Pesquisar bem antes de vir para cá para você não cair numa roubada e se arrepender. Às vezes você está bem no Brasil e você quer viver um sonho. Que acaba se tornando um pesadelo como eu já falei em outros vídeos. Então analise bem. Porque aqui não é fácil. É bom. É muito bom morar em Portugal. É excelente. Mas assim, não é fácil. No início principalmente, para quem não é rico, para quem não tem dinheiro, não é fácil. Depois, depois isso aqui é muito bom. Isso aqui realmente é muito bom. Bem melhor que o Brasil de segurança, de poder de compra, tá. Mas vou voltar ao foco do vídeo que é esse. Andrei, afinal de contas, compensa ou não compensa morar longe? Compensa. Para mim, está compensando. Já moro no mesmo lugar há quatro anos e sim, está compensando. E a maioria dos meus trabalhos foi no centro de Lisboa, tirando os autocarros. Que era dez minutos da minha casa, lá em Máfia. Dez minutinhos. Tirando esse. O resto foi tudo aqui no centro de Lisboa. E nos autocarros. Eu fiquei quase um ano. Inclusive, quem quiser, comenta aqui, que eu vou fazer um vídeo de como é que foi a minha quebra de contrato. O que foi que aconteceu. Se vocês comentarem bastante, nesse vídeo e nos outros que vocês assistirem, eu vou fazer um vídeo sobre isso também, pessoal. Espero que tenham gostado. Vou deixar vocês com algumas imagens. e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Olha, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar o like, de compartilhar E de se inscrever no canal, e não se esqueçam de comentar que é muito importante Para que eu possa continuar trazendo mais vídeos, tá bem?